E salve galera, sejam bem-vindos ao VGAMES, hoje eu vou trazer pra vocês mais um videozinho de Yu-Gi-Oh! Duel Links E hoje eu vou trazer pra vocês mais um video mostrando um deck E hoje o deck que eu vou mostrar pra vocês é o deck do Kaiba, que é o deck de Dragão Negro de Olhos Vermelhos, beleza? Esse aqui é mais um deck daqueles iniciantes Que é um deck que tem poucas cartas caras pra você conseguir, né? Tem poucas cartas aí que você vai precisar de bastante gema E no caso, esse aqui é o deck, tá? A grande parte das cartas desse deck a gente consegue comprando decks de estrutura na loja Como por exemplo, praticamente aí eu vou falar pra vocês que 60% do deck a gente consegue só comprando esse deck aqui Do Dragão Negro de Olhos Vermelhos, tá? Comprando esse deck aqui que custa 500 gemas, a gente já consegue uma grande parte das cartas que esse deck possui, tá? E mais algumas cartas estão nessa estrutura Algumas cartas a gente vai usar aqui desse Masters of Chaos Como por exemplo aí o Gaia Algumas fusões a gente vai utilizar Por exemplo, essa carta aqui, o Poder do Guardião A gente vai usar também que vem desse deck, ou seja Até já foram aí mais ou menos 1000 gemas pra você conseguir fazer esse deck E mais algumas cartas aí Como por exemplo, o Karma Cut Que é o corte de Karma, se não me engano, né? O corte do Karma a gente vai também utilizar Que é uma carta aí que tá bem forte Que a gente vê bastante nos duelos ranqueados, tá? Galera usando essa carta E também, essa carta aqui já é um pouco mais complicada de se conseguir Mas também não é nada tão assim Ela é super rara Mas também não é nada muito avançado Por exemplo, o Obelisk, o Atormentador A gente consegue facinho fazendo missão Provavelmente você já deve até ter essa carta Porque fazendo missão a gente consegue Não é nem por abertura de packs que a gente consegue essa carta, tá? E como dá pra perceber, esse aqui é a estrutura A gente vai utilizar aí também um Dragão Branco de Olhos Azuis Que vai usar aí pra fazer alguns combos Essa carta aqui, as Trevas A gente consegue ela nesse pack aqui O Dawn of Destiny Ou também comprando aqui no Return of the Red Eyes A gente consegue essa carta que eu falei pra vocês aí Mais de 60% eu acho Do deck Esse deck que a gente montou A gente consegue naquele deck de estrutura, tá? E pra vocês acharem exatamente Qual é a formação desse deck Vocês vão vir aqui Igual no último episódio Eu peguei aqui da lista de decks Que é onde o pessoal manda Os decks que eles montam, né? Se vocês virem aqui E colocar aqui como o Kaiba Na verdade, esse deck eu peguei Não foi nesse Kaiba Foi no outro Kaiba que tem Que é esse daqui No caso também Eu tô utilizando neste Kaiba aqui Porque funciona do mesmo jeito, tá? Inclusive eu gosto mais de usar Na verdade No Kaiba padrão Porque ele tem a carta de Que vai dar mais ataque Para os dragões, né? Para os bons tipo dragão A gente vai vir aqui Melhores classificados do mês E a gente vai encontrar Aqui embaixo Vamos ver Eu acho que é esse aqui Vamos ver Não, esse aqui é o padrão Isso aí A gente vai encontrar Aqui embaixo Esse deck aqui, ó Que é exatamente o deck aí Que eu tô utilizando Exatamente Na verdade Com uma única mudança Que é que eu tirei Se não me engano Eu acho que eu tirei Essa carta XYZ Do deck, tá? Eu não vi tanta necessidade Dá para você deixar também Sem problema nenhum, tá? Não vai trazer nada de ruim Porque o deck é adicional Então não vai interferir Na sua mão Mas eu acho que Eu vou botar ela de novo Eu lembro que eu tinha tirado ela Para tentar adicionar outra fusão Mas não deu certo Então acho que eu vou Readicionar ela Para a gente tentar usar E essa carta aqui Que eu não possuo ela A gente consegue essa carta aqui Em duelos ranqueados, tá? A gente vai conseguindo aí Conforme for duelando E como eu não tenho ela Eu resolvi trocar essa carta Por esta carta aqui Tá, o remover magia Que é uma carta Que a gente consegue Destruir uma magia de campo Por exemplo Se o inimigo Ele está utilizando Alguma magia de campo Uma magia contínua Que fica permanentemente No campo A gente pode remover Ou se ele tiver setado Uma magia Virada para baixo E a gente Usar essa carta Nessa magia virada para baixo A gente consegue Destruir Essa magia Beleza? E é basicamente Esse É um deckzinho Bem interessante Na verdade Esqueci de falar Da habilidade No caso aqui Eu estou usando O auge do desempenho Que é a carta Que vai dar para a gente No começo da partida A magia de campo Montanha Que vai dar mais ataque E defesa Para os monstros Tipo dragão Bestalada E trovão Ou seja Uma carta bem interessante Para o nosso deck Que é basicamente Só dragão E vamos lá Deixa eu já aproveitar Que como eu falei Eu vou adicionar A carta XYZ De novo Bom Então eu vou adicionar De novo aqui A carta Que como eu falei Essa carta XYZ A gente vai utilizar Dois monstros De nível 4 Para fazer Essa invocação E no caso Aqui a gente tem Dois monstros De nível 4 Para a gente Conseguir fazer Essa invocação É uma invocação Bem pontual Porque a gente Só tem duas cartas Nível 4 Então A gente precisa Estar exatamente Com essas cartas Na mão Mas de qualquer modo É interessante sim A gente deixar ela no deck Bom Então vamos começar Com nossos testes aqui Que como eu falei É sim um deck iniciante É sim um deck Para elos mais baixos Mas acho que ele já É um pouquinho melhor Que o deck Que a gente trouxe Da última vez Que era o deck De mago do caos Acho que ele já consegue Se sair melhor Sim Em alguns duelos Então vamos começar Que nem no último episódio Vamos começar Com o andarilho Dessa vez o andarilho É classificação Prata 4 E vamos ver Como que esse deck Se sai Contra Um deck De elo Prata 4 Vamos lá E isso aí pessoal Bora lá então Começamos com uma mãozinha Bem interessante Aqui tá A gente pode fazer Alguns combos Legais com essa mão Primeiramente A gente pode tacar Aqui o defensor Da magia do dragão Para a gente fazer Trazer uma polimerização Na verdade A gente pode Deixa eu pensar A gente podia Agora eu tô em dúvida Se eu Acho que é melhor Vamos tentar fazer isso Na verdade A gente vai usar Essa magia Defensor do dragão A gente vai tacar O gaia No cemitério E vai trazer Uma fusão Vamos trazer Qual fusão A gente vai trazer Essa aqui não dá Pra gente utilizar mais Porque a gente já tá Com o gaia E basicamente Essa fusão Só funciona com o gaia No nosso deck No caso Só vai funcionar Com o gaia E com o dragão negro De olhos vermelhos Então vamos trazer Uma polimerização normal E o que eu queria fazer Era ativar O efeito dessa carta Pra trazer Pra trazer No caso Pro campo Essa carta aqui Do gaia No caso Ela vai revelar Pra gente Um monstro De fusão Que no caso É esse dragão Que eu queria Que ele revelasse E se Um monstro Que é utilizado Nessa fusão Tiver no cemitério Ele vai trazer Esse monstro Do cemitério Em modo de defesa Pro campo Bom, então vamos utilizar Aqui a polimerização A gente vai conseguir Usar O monstro Que tá No campo Que é o nosso Defensor dragão Com a carta Que é As trevas Que ela vai ser Utilizada Como material de fusão Do tipo Tipo trevas Tá? Então ela funciona Como material De fusão E a gente vai conseguir Já trazer Um Neos Aí Que é sim É lógico Que não Não combina Muito com o estilo Do deck Esse Neos Aqui Mas é claro Que ele já é pensado Exatamente Pra fazer Esse combo Com a carta De As trevas Da fusão Tá? Ele já trouxe Um monstro Bem grande Já E ele se Beneficiou Ainda Do Nossa magia De campo A gente tá Bem ferrado Agora Dependendo do que Vinha A gente conseguiu Puxar um dragão Mas eu acho Que a gente tá Ligeiramente ferrado Cara É Esses decks Sim Bem De nível alto São bem Fudidos Cara Porque eles Conseguem Puxar Muita Carta De nível alto Em pouco turno Então Pro nosso deck Realmente A gente não consegue Acompanhar Esse nível De deck Entendeu? Pro nosso deck Ele é Ele é muito bom Ele consegue fazer Várias invocações De um turno Só por causa De algumas habilidades Que conseguem trazer Monstros Cemitério Mas no caso Se a gente não tem Essas cartas Se a gente não consegue Fazer esse tipo De combo A gente não acompanha Um deck Desse nível Que consegue Fazer várias invocações De nível alto Em poucos turnos Como é o caso Do deck Desse cara Consegue fazer Muitas invocações Consegue trazer Vários monstros Sincro Em apenas um turno Então a gente Infelizmente Não consegue Acompanhar Esse nível Então a gente percebe Que esse deck Ele é sim Bom pra fazer Alguns combos A gente já consegue Fazer bem mais combos Do que o último deck Que eu trouxe Mas ainda assim Ele é limitado Em algumas partes Agora o que a gente Vai fazer A gente vai fazer É prosseguir com os testes E vamos testar Contra alguns NPCs Aqui Vamos encontrar Novamente Um NPC Bom pra gente conseguir Mostrar Como é o funcionamento Do deck Nessa parte De teste Contra um NPC É mais pra gente Pra gente Realmente conseguir Demonstrar Qual que é o poder Do deck Porque é um pouco Mais fácil Esses duelos Dependendo aí Do tipo de deck Que a gente pega Do tipo de NPC Que a gente pega Porque tem alguns NPCs Que tem sim cards Bem fortes Pra calterar Mas Dependendo do NPC que a gente pega A gente pode demonstrar Facilmente A gente já puxou Conseguiu trazer o Gaia Na primeira mão Que vai Pelo menos Trazer pra gente Um pouco mais de segurança No turno aí No próximo turno Porque a gente vai conseguir Invocar ele sem tributo Então vamos lá Como eu falei Esse obelisco azul No deck Ele funciona exatamente Porque a gente consegue Trazer muitos monstros Em um turno só Pro campo Então como a gente consegue Trazer vários monstros A gente consegue Encher nosso campo De monstros facilmente Então a gente pode A gente pode Invocar o obelisco Muito fácil também Então vamos fazer Uma polimerização Aqui Vamos chamar Qual a gente chama Agora Esse card aqui Ele consegue Penetrar a defesa E esse aqui Ele consegue Eu acho que esse aqui É um pouco melhor Que a gente vai conseguir Puxar o Gaia Do cemitério De novo Pra equipar Esse card A gente pode até Usar aqui Esse card De equipamento E a gente consegue Também ativar O efeito Do nosso Dragão retalhador De olhos vermelhos E trazer o Gaia De novo Pra conseguir Equipar esse card E dar pra ele Mais Se eu não me engano É 200 de ataque Então É bem interessante Esse card aqui Esse deck Também É bastante composto De cards De equipamento Pra aumentar O ataque De monstros E ele é bem Forte nesse sentido Também Porque ele tem Bastante cards De equipamento Bom Esse duelo Já está sendo bem Mais simples Como eu falei Como um NPC Ele não vai trazer Tanto problema Pra gente Então vai ser Bem mais simples O duelo Não vou ativar Efeito dele E isso aí Eu acho que Isso aqui Já é o suficiente Pra gente acabar Com o duelo É facinho A gente já Finaliza Com o nosso Dragão E esse aqui É mais ou menos Como funciona O nosso deck Claro que eu não fiz Nenhum combo Extremamente forte Eu só fiz Uma polimerização Mas ele já mostra Que ele é bem Forte A gente consegue Trazer monstros Bem grandes Em poucos Turnos E diferente Do último deck Que a gente era Bem dependente De cards Pra conseguir Trazer monstros Fortes Porque como é Um deck De ritual A gente tem Que conseguir A magia De ritual Pra conseguir Trazer esses Rituais Pro campo Então Diferente Desse último deck Esse deck Que a gente É um pouco Menos dependente De alguns cards A gente consegue Fazer invocações Fortes Mesmo sem ter Cards específicos Então Isso aqui É um grande Benefício Do nosso deck Agora Seguindo Vamos fazer Um duelo Contra um Duelista lendário Vamos ver aqui Se a gente tem Um duelista lendário Nível 40 Aqui Senão a gente vai Pegar lá no portão Mesmo Bom Não temos nenhum Então vamos pegar Um duelista lendário No portão Vamos duelar Contra Yami Yugi E vamos ver Como este deck Se sai Neste duelo Vamos lá Então Bom Então Isso aí Galera Vamos lá Começar O nosso duelo Contra aqui O Yami Yugi E vamos ver O que a gente pegou Bom A gente começou Assim com uma mão Bem interessante Para a gente fazer Alguns combos A gente conseguiu Aqui O Ivern De olhos vermelhos Para a gente Conseguir se defender Conseguir se defender No turno 2000 de ataque Aí graças a nossa Magia de campo A gente pode Tacar esse card Aqui Em modo Em grado Virado para baixo Que no caso Esse card Ele consegue Trazer Do cemitério Como invocação Especial Monstros Normais Ou seja O nosso dragão Negro De olhos vermelhos A gente pode Trazer ele Do cemitério Como invocação Especial Então Isso dá para a gente Uma boa opção De invocação De monstros Se a gente conseguir Algum card Para a gente jogar No cemitério A gente já pode Fazer essa invocação Vamos ver aqui Bom Já vamos invocar Aqui o Neos Para a gente Conseguir atacar E vamos ver Como esse duelo Se sai Por enquanto Está bem tranquilo A não ser que Ele traga Algum card Que possa Tirar O nosso Nosso Neos de campo A gente está Bem suave Aparentemente Ele não tem Nenhum card Para conseguir Tirar O nosso Nosso monstro Então A gente só Vai atacar De boa E é isso Acho que A gente consegue Finalizar em breve Bom Esse card Que eu botei Para baixo No caso É se eu tiver Um monstro Olhos vermelhos No campo Eu consigo Fazer a invocação Especial De algum card No cemitério Que tem também O nome de olhos vermelhos Como por exemplo Eu posso No caso Também trazer O dragão negro De olhos vermelhos Do cemitério Graças ao efeito De este card Então por isso Que ele é bem Interessante Como eu falei Este deck Ele tem bastante Disso De descartar Alguns cards Para o cemitério Para depois Trazer eles De volta Com os efeitos Desses cards Armadilha Vamos ativar Aqui Só que como A gente não tem Controle Sobre nenhum monstro Olhos vermelhos A gente não vai poder Utilizar O efeito Desse card No caso Que a gente tem Agora Mas acho Que não vai Dar Nem vai ser Preciso A gente consegue Finalizar agora É isso aí Bom Então é isso aí Conseguimos Vencer E a Miyuki Foi um duelo Relativamente Simples Ele não conseguiu Invocar nada Forte o suficiente Para conseguir Tirar os nossos monstros E agora Vamos fazer Sim o duelo final Finalmente No duelos ranqueados Para ver Como esse deck Se sai Bom Eu estou aqui No elo bronze 1 Eu subi um pouco Desde o último episódio Mas Como eu falei Esse deck aqui Ele funciona bem Em elos mais baixos Mas Ele pode sim Encontrar problemas Então Provavelmente Aqui no bronze 1 Ele já pode ser sim Counterado De algum jeito Então vamos ver Como ele se sai Em um duelo ranqueado Tá Bom Encontramos aí Um oponente Bronze 2 Também de Seto Kaiba Que pode ser bem Problemático Para a gente Porque ele pode se beneficiar Da nossa magia de campo Então Vamos ver Como é que se sai Tá Se a gente vir com uma mão boa A gente tem Sem chances de ganhar Mas se a gente vir com uma mão ruim A gente está ligeiramente ferrado Então Bom O que a gente pode fazer Aqui no começo Cara A gente pode A gente pode sim Trazer uma fusão Logo de começo Não Não pode não Então não vamos fazer nada Vamos tacar esse monstro E vamos Só passar o turno Porque a gente está Ferrado Se ele tirar esse monstro A gente já Já se ferrou Já Porque a gente não tem Nada na mão Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And on and on Talvez a estrutura do deck dele Seja bem parecida com a nossa Ele tem vários dragões Ele tem esse mesmo esquema De trazer dragões Do cemitério Pra fazer Várias invocações No campo E depois ainda Conseguir invocar o obelisco Graças a essas invocações Rápidas Mais ou menos Como funciona o nosso deck A diferença é que O deck dele Comba bem mais Que o nosso Ele por exemplo Tem monstros Que conseguem trazer Outros monstros Do cemitério O nosso Não tem tanto Esse efeito A gente consegue Com alguns cards Fazer isso Mas Não tem tanta Sinergia Porque o nosso deck É um deck Mais iniciante Mais simples Então O nosso deck Não tem essa sinergia Toda Bom Como eu perdi Esse aqui Vamos tentar fazer Mais um duelo Pra ver como a gente se sai Mais um duelo Ranqueado E vamos ver se a gente consegue Às vezes a gente pode Até não conseguir de novo Porque Esse deck Às vezes Pra ranqueados Já é um pouco mais Chato Um pouco mais difícil Mas Vamos tentar Vamos tentar mais uma vez Bom Isso aí Achamos mais um duelo Mais um Seto Kaibo Pode ser problema Pra gente De novo Graças aí As cards De dragão Dele Vamos ver Vamos ver Se a gente consegue Fazer um bom elo Esse auge do desempenho Realmente Pra ranqueada É um pouco Ruim Tá ligado Porque a gente pode Aí beneficiar O nosso inimigo Também Bom Nossa mão Já veio Um pouco Ruim Porque a gente Só veio Com o Gaia O bom Dele É que a gente Consegue Invocar Ele Mesmo Sem tributo Então A gente Tem aí Uma Uma chance Mas Se não Vim Mais nada Depois E se ele Conseguir Ainda Remover Esse nosso Monstro A gente Tá Realmente Ferrado Ele Já Trouxe Uma Magia De Campo E posicionando As cards Então Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, valeu e falou!